Essa aqui é pra você que achou que eu tava sofrerendo Vai vendo Quem é que canta nos Pixie Buns? Olá, bronsettes, aqui estou eu, mais uma vez Pra contar pra vocês como foi a série de promoção do nosso querido Ceder Oiro Começamos com a Operação Caldo Knosh, enfrentando a Echanson E a zoeira já começou na apresentação dos jogadores Primeiro com o Krastiel, que consegue deixar todos os monstros por aí Com inveja do suporte físico E depois, tivemos uma treta entre os suportes E ele pode ser professor, mas quem vai dar aula no bot sou eu A gente vai ver isso dentro do game E que suporte não é só lane face Então se ele acha que pegar uma kill é o suficiente pra ganhar o jogo Acho que ele tá realmente muito enganado de como joga LOL em time Já dentro de jogo, ao PK, não teve problemas contra o Shampson E já no primeiro jogo, conseguiram vencer sem dificuldades Abrindo 1x0 na série Aqui não consegue mais um abate Libera o Nexus e garante 1x0 na série Já no intervalo do jogo, as gracinhas entre o Melão 13 e o Dócio começaram Vindo pra cá, o Melãozinho emagreceu, hein? Ah, alguém tem que emagrecer entre nós dois, né, Dócio? Tá bom, você vai ter dancinha? Ah, tô esperando mostrar o meu talento aí na dança Vai ter cambaleota do Faker, então Ah, se o Faker pode, porque eu não posso, né? Porque você é gordo Já na segunda partida, começamos com o professor Mandando um solado ao vivasso Depois, ele decidiu mostrar que também pode voar E pra fechar, a Operação Caldo Knosh Fechou mais um jogo com vitória E com 2x0 na série Ah, ei, time, não pode fazer absolutamente nada É mais uma eliminação E anota aí Mais uma vitória pra OPK Já no terceiro jogo, o time dos Champsons Decidiram mostrar o sagrado blitão E ainda mandaram essa Eu ganhei de blitz de qualquer coisa E é claro que a OPK tinha que dar aquela zoada Tem que ter um blitão cagado, né? É, o que? Tá trolando pegar blitz de cebelão, né? Já dentro de jogo, nosso amigo tinha que mostrar suas habilidades com o blitão E já começou mandando aquele greve de 3 dedos Já errou o primeiro? Não errou, chefe De qual que aconteceu? Trouxe o farm pra The Carry Trouxe o farm pra The Carry, pê Depois, foi a vez dos Champsons colocarem a culpa no lag Laguei, eu laguei Eu flechei e laguei O que? Sério, eu flechei e laguei, laguei muito Aí o professor aprontou mais uma das suas E conseguiu uma fuga Incrível Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Não Senhora? Mas por que a senhora tá correndo? Essa senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? E no decorrer do jogo, o blitão realmente deu mais aula que o professor E com isso, os Champsons fecharam o jogo com vitória E se mantiveram vivos na série Aê, Chep, vem pra terminar Vem pra acabar com essa partida Tá lá Aê, Chep, ganha um jogo e ainda prolonga a série Já no quarto jogo, o Chep Parecia saber o que estava pra acontecer E por isso, mandou aquele cosplay de Mr. Catra ao vivasso Vai começar a putaria E no decorrer do jogo, o Goku decidiu usar seus poderes de Super Saiyajin E olha o que ele aprontou E como não podia faltar, é claro que teríamos zoeira na hora do destaque da partida Já no segundo dia, tivemos os Red Cannabis Enfrentando o primeiro livro da Bíblia Os Gênesis E o livro da Bíblia tinha alguns personagens já conhecidos pelo público Um deles é o Furão, do Super Choque E o outro é o Sheen Conhecido por sua irmã gostosa Quer dizer Conhecido por fazer elo job E com narração de sapato E botinha Tivemos o primeiro jogo Sendo vencido pelos Cannabis Que não tiveram dificuldades pra conseguir sua primeira vitória E abrir o a zero na série É isso mesmo, meu caro amigo Segundo ator do Nexus destruída Nexus exposto Já dá esse primeiro passo pra permanecer no CBLOL Red Cannabis Vem-se a partida Já na segunda partida O Yoda decidiu mostrar suas habilidades de Elise E olha só a precisão que ele tem com o casulo E graças a Elise O Sheen Se aproveitou do Yoda E deu uma Estragadinha nele E com isso Conseguiram empatar a série no 1 a 1 Dominando o Sheen E o Nexus exposto Vai empatar a série Genesis Já no terceiro jogo Os Red Cannabis Decidiram parar de trollar E graças a isso Conseguiram vencer E abrir 2 a 1 na série A Red Cannabis Com a ajuda dos Minions E também do Buff do Barão Consegue deixar o Nexus exposto E está a um passo de permanência no CBLOL Já no quarto jogo De um lado Tínhamos o Yoda Tentando dar suas entregadas Mas do outro Tínhamos o Sheen jogando solo E com isso A quarta partida Acabou em vitória Para os Canaves Que junto com a UPK Garantiram sua vaga no CV Loiro de 2017 Red Cannabis permanece no CBLOL É isso mesmo meu caro amigo Com o Ace E 51 para 52 minutos A Red Cannabis vai fechar a série Em 3 a 1 Garantindo a sua vaga no CBLOL 2017 E depois do término do jogo Começaram as pistolagens Pra cima do ADC Do time do Livro da Bíblia Que é conhecido por Dark Rage Em Solo Kill Primeiro o Sassy Deixou ele no vácuo Depois o Yoda Chegou no ouvidinho dele E falou E pra fechar O Brucer Ainda mandou essa Mas sim Eu me surpreendi com eles E tirando o ADC Eu sabia que o time Todo deles eram bons Esse foi mais um CV Loiro da zoeira Falou o Bronzetes Até o próximo vídeo Com o Yoda Que pode falar Mas infelizmente O BRTT Não pode dizer o mesmo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E mostre pros seus amigos Pra nos ajudar É nóis